Câncer. Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você não aguenta mais o jogo de certas pessoas. Chegou a hora de dizer o que pensa e estabelecer seus limites. Você estará vulnerável a vírus e bactérias. É devido a falta de vitaminas. Equilíbrio que você coloca na boca. Você precisa saber mais coisas antes de tomar uma decisão que envolva você. Você se beneficia de influências planetárias que melhoram sua moral e o movem na direção certa. Sua cabeça está nas nuvens e você realmente não pode ficar chateado. Na frente prática, você é indiferente. Mas seu moral, por outro lado, não poderia estar melhor. A realização de uma atividade de lazer que não envolva atividade física seria adequada para você. Humor. Você saberá como desmantelar seus adversários sem renegar e sem se sentir no banco dos réus. Sua maneira de falar pode parecer atrevida, mas você superará alguns obstáculos interessantes. Sua ousadia vale a pena. Os aborrecimentos que os cercam deixam pouco espaço para expressar suas preocupações. Fique calmo e não força as coisas. Amor. O amor parecerá um combate interno. Resolva as coisas antes que isso aconteça. Você tem que se concentrar em suas dúvidas pessoais. Seu parceiro está passando por uma fase de crescimento em termos de assertividade. Não se preocupe com essa evolução. Se você puder provar sua autenticidade, terá todas as chances a seu favor. A tranquilidade do seu parceiro preocupa você. Não adianta ter pressa. Você não pode estar sempre em sintonia com os outros. Aceite e tire um tempo para você. Dinheiro. Você saberá argumentar seus diálogos da maneira que melhor se adequar aos seus interesses materiais. É hora de defendê-los. Você defenderá seus interesses nesta quinta-feira até se sentir seguro. Continue acreditando em si mesmo. Seria sensato buscar o conselho de outras pessoas. Você é muito impossível em questões financeiras. Trabalho. Sua espontaneidade colocará as coisas em seus devidos lugares em seu ambiente. Prepare-se para reciprocidade legítima. Você será mais agressivo do que o normal e isso o ajudará a ser mais eficiente em tarefas importantes. Você será capaz de se concentrar em seu estilo para tomar a atitude certa. Novos contatos são ótimos hoje. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.